Olá, senhores, senhoras, jovens e demais públicos. Espero que todos estejam bem. Segue mais um vídeo de Ferrovias Trens de Cargas, filmado no dia 21 de 8 de 2022, na cidade de Santa Fé do Sul e também na cidade de Três Fronteiras. É um Locotrol contendo uma locomotiva AC-44I, uma locomotiva ES-44ACI da série Evolution e outra locomotiva AC-44I, com 123 vagões carregados aproximadamente. Quem quiser assistir o vídeo, por favor, assista o vídeo até o final. E desde já, o meu muito obrigado! Muitas redes Muitas redes Vamos lá. 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 Vamos lá.